Neste curso, você vai aprender tudo sobre o universo do aprendizado. Sim, aprender a pensar, a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Porque a gente entende que tudo isso faz parte da construção de um bom profissional da área de pedagogia. A nossa grade curricular envolve ensino, pesquisa e extensão, intervenção crítica do conhecimento, ensino voltado para metodologias ativas e para prática pedagógica. E com o conhecimento adquirido, você vai poder trabalhar em várias áreas. Os laboratórios ofertados pelo curso são utilizados como espaço para vivências pedagógicas, que envolvem atividades para o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e para a percepção por meio de brincadeiras e jogos. Para a realização de trabalhos interdisciplinares e construção e criação de materiais didáticos pedagógicos. Além disso, a FEP tem um acervo com muitos livros e revistas, extremamente atualizados, que se relacionam ao domínio pedagógico. Temos um currículo integrado com matérias que te darão a oportunidade de trabalhar não somente em sala de aula, mas também como gestor escolar, orientador educacional ou qualquer outra área que precise de um profissional especialista em aprendizado. Você sabia que um pedagogo pode atuar em espaços não escolares? Sim! Há pedagogos inseridos em empresas, hospitais, ONGs e em muitos outros espaços distintos da área escolar, mas que envolvem direta ou indiretamente o ensino e a aprendizagem dos sujeitos, que é o foco da pedagogia. Também temos projetos que te permitem vivenciar na prática o dia a dia de um pedagogo. A FEP possui um núcleo de estágio e você não vai precisar esperar a sua formatura para começar a sua vida profissional. Temos muitas parcerias com diversos colégios de Itajubá e da região. Posso afirmar que a maioria dos alunos começa a estagiar de modo remunerado ainda no primeiro ano do curso. Vamos te dar todo o apoio de que você precisa para fazer a carreira dos seus sócios. Fica aqui um convite. Venha conhecer a fé e acredite no seu futuro. Venha conhecer a fé e acredite no seu futuro.